Filhos de empresários, essa história é muito interessante, filhos de empresários, aqui os playboys, Henrique, Marcos e Pedro, eles são procurados por praticarem atos de vandalismo nas ruas, Henrique, Marcos e Pedro, ainda divulgam tudo na internet, em um dos vídeos eles aparecem dando tiro pro alto, fazem manobras arriscadas com os carros, olha as imagens ó, enche a tela, pode encher a tela, ó, dá uma olhada no clipe que eles fazem, peraí, ali é uma viatura da polícia? Parecia? Olha, olha, jogando coisas em moradores em situação de rua, ó, tudo pra ganhar seguidores, olha lá, você viu o arma na mão? Tiro pro alto, só que essas imagens foram parar na mão da polícia, bolo de dinheiro, tudo filhinho de papai, a justiça já pediu a prisão dos três, Só que eles sumiram, pirulitaram, desapareceram, eles são considerados foragidos, tem reportagem completa a balança São imagens que repercutiram nas redes sociais, jovens cometendo crimes pelas ruas, atirando pra cima, botando fogo em áreas verdes, fazendo manobras arriscadas em via pública e jogando água em pessoas em situação de rua e causando desordem e vandalismo, tudo gravado por eles mesmos e divulgado nas redes sociais Com a repercussão dos vídeos, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas começou a investigar Eles foram identificados como Henrique Benigno, Marcos Vinícius Mota e Pedro Henrique Baima São jovens filhos de empresários de Manaus A princípio, o Ministério Público do Amazonas negou os pedidos de prisão, mas a justiça tomou outra decisão A Polícia Civil do Amazonas cumpriu os mandados de busca e apreensão dos endereços dos suspeitos, casas de luxo em Manaus, mas os três jovens não foram localizados, o trio agora é considerado foragido Eles acreditavam que a capacidade financeira e a expressão em relação aos familiares que detêm alto poder aquisitivo eram suficientes para que eles pudessem praticar crimes livremente Outros suspeitos de fazerem parte do grupo também estão sendo investigados Estamos avaliando e analisando os vídeos que temos recebido através dos canais de denúncia da Secretaria de Segurança Pública, sobretudo o 181 Para que a gente possa relacionar e identificar outros jovens delinquentes que tenham agido aí em conjunto com esses outros que já se encontram na condição de foragido Olha, eu vou falar uma coisa para você, a internet está mexendo com a cabeça de muita gente Tem muita gente que vive em função hoje de rede social Tem muita gente que quer aparecer E na verdade, gente, a internet só revela quem a pessoa é Porque a pessoa é capaz de tudo, para ganhar clique, para ganhar seguidor E aí a pessoa acaba mostrando o que ela é capaz de fazer Ao invés de ajudar uma pessoa na rua que está em uma situação vulnerável Não, ela passa de carro zoando, agredindo, dando tiro para o alto Dá uma olhada, olha, veja isso Ao invés de estar agora fazendo, aproveitando a condição financeira que tem, porque são filhinhos de papai Por que que não aproveitam para fazer um bom cursinho, entrar numa boa faculdade Fazer, se dedicar aos estudos, para criar um futuro É preocupante, é preocupante demais essa molecada E outra coisa, não tem limites Cadê pai, cadê mãe? Molecada está na rua, ninguém liga, ninguém quer saber Tem pai e mãe que quer distância, inclusive, quanto mais longe, melhor A hora que o filho chega, o pai sai O filho sai e o pai entra Tem muita gente que está assim Isso aí, eles podem ser enquadrados por apologia ao crime Com armas, com essas coisas todas Se eu sou o delegado, que a gente acabou de ouvir Pega as imagens, intima o pai dos três Mostra as imagens, dá um jeito nos teus filhos Você não vai precisar de uma bateria É